O DEUS DA ESPERANÇA Claro, conciso, que eu creio que essa é a vontade de Deus. Deus é um Deus claro e conciso e a sua palavra é verdade. Não tem dúvida alguma. Então, por isso, eu gostaria de orar nesta manhã a Deus para me poder dar a graça de transmitir-vos um pensamento. Pai, no nome de Jesus, eu reconheço a Tua soberania, a Tua majestade sobre todo o universo, Senhor, porque Tu, Senhor, foi quem concebeu tudo aquilo que os nossos olhos podem contemplar. Senhor, queremos, nesta manhã, Pai, como Teus filhos, como povo Teu, sujeitar-nos, Senhor, à Tua palavra, Senhor, sujeitar-nos à Tua vontade, Deus. Não somente de palavras, mas senão que o Teu Espírito Santo venha a tocar os nossos corações e a fazer uma obra tremenda, maravilhosa, Senhor. Uma obra a qual a ciência não pode fazer, o homem não pode fazer, mas somente Tu, Deus, tens o poder, tens a autoridade e a sabedoria para poder fazer, Senhor, com que nos desertos brote água, Senhor. E que nos dermos, Senhor, Tu possas suscitar vida, Senhor. Por isso, nesta manhã, entregamos-te as nossas vidas, os nossos corações, para que Tu vivifiques com a Tua palavra, Senhor. Nos dês, Senhor, a oportunidade, Senhor, de poder receber de Ti, nesta manhã, Pai, aquilo que Tu tens como alimento para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que pudéssemos abrir as Bíblias no livro de Isaías 43, no verso 18. E diz assim a palavra do Senhor. Não sei se os irmãos já... Ok, já está. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Pergunta o Senhor. Eis que purei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruz, porque purei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém. Tu sabes que és povo de Deus, formado por Deus, para louvor e honra do Seu nome? Tu crees nisso? Se crees nisso, levanta o teu braço, esta manhã. Mas se tu não crees, não levantes o teu braço. Não é porque eu digo que tens que levantar o teu braço. Um dos problemas que eu creio, é que nós fomos acostumados desde crianças, desde que os nossos pais nos educaram, é que convém dizer que sim, quando os outros dizem que sim, porque senão fica mal, não é? Tu és uma individualidade, tu és um indivíduo. Não há mais ninguém no mundo, no universo igual a ti. Deus criou-te como um ser único. Amém. Então tu tens, e porque Deus nos trata como pessoas individuais, a nossa relação com Deus tem que ser uma relação pessoal, individual, então tu tens a oportunidade de usar o livre-arbítrio, a oportunidade que Deus te dá de escolher, e tens a oportunidade também de assumir aquilo que queres assumir, e não assumir aquilo que não queres assumir. Se tu nesta manhã tu consideras que tu és formado por Deus, que Deus te formou, que Deus te criou para honra, louvor e glória do seu nome, então sim, tu deves estar contente nesta manhã, e nem seria necessário pedir para levantar o braço, porque nós estamos contentes por sermos de Deus. Amém. Eu estou contente por ser de Deus. Eu estou contente, eu estou maravilhado por aquilo que Deus me tem feito, por aquilo, pelas oportunidades que Deus me tem dado na vida. Apesar das minhas debilidades, dos meus tropezos, eu continuo a ver a mão de Deus bem por baixo dos meus pés a suportar-me. Bem por baixo dos meus pés. E tenho que o reconhecer, e reconheço pessoalmente, e reconheço aqui diante de vocês, que sem Deus a minha vida seria um fracasso. Um fracasso porque hoje eu sei, o ser humano sem Deus é um ser fracassado. Embora que, exteriormente, queira aparentar o contrário, todo o ser humano sem Deus na sua vida, está fracassado. Então diz a palavra do Senhor, não vos lembreis das coisas passadas, aqui no capítulo 43, no verso 18, diz a Ias, Deus estava a recordar o passado. Estava-lhes a dizer, para que não voltássemos ao passado, não faz falta viver do passado. não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu creio, estava a meditar sobre isto, eu creio que muitas vezes a nossa vida baseia-se naquilo que foram as coisas passadas. se não pensemos, tudo aquilo que nós somos é fruto daquilo que no passado nos entregaram, é fruto daquilo que nos ensinaram, é fruto daquilo que nos transmitiram. Eu creio que Deus, de acordo à sua palavra, Ele diz que tem coisas novas. Quantos estão dispostos a ter coisas novas? Tu queres ter algo de novo da parte de Deus na tua vida? Então lê a primeira parte do verso. Se continuarmos a olhar para o passado, as coisas novas de Deus não nos vão atingir. Não nos vão ser dadas. Não nos vão ser entregues. As coisas novas de Deus, aquilo que Deus tem como novidade de vida, não vai poder ser recebido por nós, se nós continuarmos a lembrar-nos das coisas passadas. A considerar. Há pessoas que continuam a considerar. Consideram o passado. Tenham-no bem presente. Escuta. O passado trouxe-nos até aqui. Mas o dia de amanhã pode ser feito hoje aqui. Estão a entender? O futuro. O futuro não é no futuro. O futuro é hoje. Amém? Tu consegues compreender o que eu quero dizer? Aquilo que tu queres no futuro, aquela área da tua vida, aquela situação provavelmente mais complicada que estás a viver, tu queres no futuro vê-la resolvida. Não é no futuro. É hoje. Hoje fabricas o teu futuro. Normalmente nós, os seres humanos, e muitas vezes nós, os filhos de Deus, também digo, infelizmente, não é? Os filhos de Deus continuam a querer construir o futuro em tempo oportuno. quando vier o tempo. A palavra de Deus, o Senhor ensina que devemos trabalhar enquanto é o quê? Enquanto é? Enquanto é tempo? Enquanto é dia? Não esperemos pelo futuro para construir o futuro. O futuro constrói-se hoje. E provavelmente hoje nós estamos a viver um dilema na nossa vida que estamos à espera que o tempo, o futuro, venha a curá-lo. Há dias estava a falar com uma das pessoas que colabora connosco, que estava-me a dizer, sabes? Ela tem um filho que casou há cerca de um ano. E virou-se para mim no meio de uma conversa que estávamos a ter e começou a chorar, porque o filho estava separado já da esposa, da nora dela. E ela dizia, agora, ele disse-me que estão afastados por um tempo. Para dar um tempo, vamos dar um tempo. Eu até posso entender que as pessoas fora da igreja, que as pessoas fora de Cristo, usem o método de dar um tempo, porque na verdade elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não conhecem o versículo que diz, não te deites sobre a tua, não te deites sobre a tua ira. Elas não conhecem esta palavra, então, sim, têm lágrimas para verter, elas não têm ferramentas, elas não têm a capacidade, elas não têm a sabedoria, elas não têm Deus. Mas o mais grave é quando a igreja, nós, os filhos de Deus, queremos dar um tempo, vamos dar um tempo. O tempo do futuro constrói-se hoje, já, imediatamente. Amém? Posso ouvir um amém? Só ouviu o pastor Fernando dizer um amém. Deve ser por ser pastor. Não queres dizer amém? Dizes, estou de acordo. Podes dizer daí, estou de acordo. Estou de acordo. Amém parece assim um pouco religioso, não é? Amém, amém, amém. Estou de acordo. Porque amém quer dizer que estou de acordo. Estamos de acordo. E a palavra de Deus diz que aquilo que concordarmos aqui na Terra será... Epá, não oi, isso deve ser de estar aqui em cima. Por isso é que eu não gosto de estar aqui. Será concordado no céu. Amém? Não é amém, é estou de acordo. Ah, bom. Vamos mudar um pouco a filosofia aqui desta igreja. Estou de acordo. Glória a Deus. Então, irmãos, eu creio que aqui temos uma situação a qual Deus nos quer ensinar nesta manhã. É que o futuro constrói-se hoje. Não é no futuro que se constrói o futuro. O teu futuro vai ser o resultado daquilo que tu hoje fizeres. Daquilo que tu construíres hoje. E ali, o Hugo, há pouco, pedia-me qual era o tema da mensagem. Eu estava um bocado em dúvida. Tinha dois ou três temas, títulos. E eu disse-lhe, olha, olhar em frente. Se bem se recordam, eu tenho vindo a falar nos últimos dois, das duas reuniões que falei. Falei da atitude, não é? E podemos dizer também que a atitude, segue na mesma linha, a atitude de olhar em... Olhar em frente. Quando eu esta manhã... Perdão, ontem à noite. Quando eu ontem à noite estava a pensar em preparar e em pensar acerca disto, de olhar em frente e caminhar em frente. Era para a frente. Porque a vida é para a frente, amém? Estou de acordo. Quando eu estava a pensar nesta mensagem, para vos compartilharem, e sabes, entra às vezes uma série de receios. Eu não sei, aqueles que compartem com certeza entendem-me, aqueles que compartem menos ou que não compartem. A palavra do Senhor se calhar não o sentirão. Mas entra sempre um pouco de temor. Tu podes estar convicto de que aquela é a mensagem, é o tema, aquilo é à volta daquele centro que tens que andar, porque Deus está-te a pedir para falares isso. Mas entra-te sempre um pouco de temor, não é? Um pouco de receio se realmente vais conseguir desembrulhar o pacote, não é? E ser claro, e ser bastante claro em relação àquilo que queres transmitir, e àquilo que Deus, mais importante, àquilo que Deus quer transmitir. E eu estava a pensar, e de repente veio-me à cabeça, olhar em frente. E claro, eu pus-me a pensar, claro, olhar em frente. Por isso é que nós temos os olhos virados para onde? Todo o nosso corpo está vocacionado para andar para... Há pessoas, inclusive, que têm dificuldades em andar para trás. Eu já fiz certos, já tivem certas atividades, certos trabalhos com pessoas, em que temos que agarrar num objeto um de um lado, do outro do outro, e há pessoas que dizem logo, eu não sei andar para trás. Ok? Menos mal, porque o caminho é para a frente. Estás na boa direção. Estás a pensar bem. E então lá vou eu vir-me para trás, porque eu, por acaso, não sou muito... Consigo andar para trás também. Infelizmente, na vida, às vezes, também o faço. Mas consigo fisicamente, de onde bem, andar para trás. Parece como o caranguejo, sabes? Anda para os lados, anda para trás. O caranguejo é uma passada. Mas eu creio que o Senhor pôs-nos os olhos, os ouvidos, ligeiramente assim, inclinados para apanhar o som que vem de frente. Porque o Senhor quer que nós caminhemos para... A frente. Então não estagnes na tua vida. Porque quando nós estagnamos na vida, começamos a andar para... Há pessoas que pensam que não. Vamos dar um tempo. Quando alguém me diz que vai dar um tempo, diz-lhe, já está a andar para trás. Já está. E sabes porquê? Porque a caminhada com o Senhor é sempre para a frente e, normalmente, a subir. Subir. Em ascensão. Quando tu vais em ascensão e dizes, vou dar um tempo. Preciso de um refrigério. Fora de tudo, fora de tudo, vou dar um tempo. E quando tu começas a dar um tempo, quando tu vais a subir, tu crees que consegues estar muito tempo num plano inclinado, sem acontecer nada? Eu creio que nós começamos a deslizar. Eu falo por mim, por experiência pessoal, própria. 50 anos de vida neste ministério, a tentar aprender. 50 anos de vida e 20 neste ministério, ou 19 neste ministério, perdão. Meus amigos, há 50 anos ainda não existia ministério. Então, ok, cerca de 18 ou 19 neste ministério, dão-me a oportunidade de poder testemunhar que, realmente, quando pensamos que tal e que queremos dar um tempo, é realmente ilusão. É uma mentira na nossa vida. É algo que não está bem na nossa vida. É uma má direção, uma má decisão na nossa vida dar um tempo. Porque o Senhor chamou-nos para a luta. Somos guerreiros. Amém? Estão a aprender. Glória a Deus. Somos guerreiros. Temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus e fomos chamados para uma batalha. E uma batalha, uma luta que não é contra a carne, é contra o sangue. Quando lutamos contra a carne e contra o sangue, provavelmente nos cansamos também, mas quando estamos numa luta espiritual, temos que saber que não podemos tirar um tempo da luta espiritual. Quando tiramos um tempo da luta espiritual, o que é que tu agora neste momento estás a pensar quando eu te digo? Quando tu tiras a mão do arado, quando tu tiras a tua atenção da luta espiritual, o que é que tu achas que acontece? O que é que tu achas? Se estamos numa luta espiritual, se o inimigo das nossas almas não nos quer dar tréguas, se o inimigo das nossas almas diz que veio para matar, para roubar e para destruir, diz que anda ao nosso redor como um leão bramando para nos tragar, quando nós dizemos, no meio dessa luta espiritual, nós dizemos, vou dar um tempo. Preciso descansar. O que é que acontece? Tu achas que o inimigo levanta a bandeira branca e diz, ok, dou-te 5 minutos, dou-te uma semana, dou-te 15 dias, dou-te 3 meses. Tu crees nesta mentira? Eu não creio nisso. Eu creio que nós não podemos dar-nos ao luxo de dizer, vou dar um tempo. O que nós temos é que lutar contra a nossa própria carne. O que nós temos é que pôr os nossos olhos e andar em frente. O que nós temos que fazer é aquilo que Deus disse a Moisés para dizer ao povo no meio da aflição, quando estavam perto do mar, em que estavam afligidos, em que viam os inimigos a vir detrás deles, já não sabiam o que é que haviam de fazer, então vamos dar aqui um tempo e vamos orar. E Deus diz, mas esta gente o que é que pensa? Porque os outros não vão parar para orar. Os egípcios não iam parar para orar. É tempo de luta, é tempo de batalha, é tempo de olhar em frente, é tempo de resistir ao mal, é tempo de deitar aquilo que não presta para trás das costas e seguir em frente, porque fomos chamados para um plano glorioso. Amém? Estão de acordo? Agora era amém. Estão a entender? Não tires um tempo, irmão, não tires um tempo, irmã. Que o sol não se deite na tua ira. Não andes a brincar ao dar tempo, não andes a brincar ao cristianismo, não andes a brincar aos orgulhos. Não andemos a brincar, deixemos-nos dessas patetices. Não andemos mais como meninos levados pelo vento. Tenhamos as coisas bem definidas, que saibamos onde é que nós estamos, qual é o chamado para a nossa vida. Eu tenho bem presente que o meu chamado é em frente. E tu julgas que eu não passo por situações? E tu julgas que à tua volta não estão pessoas todos os dias que passam por situações? Mas o caminho é em frente. O tempo do descanso virá. Mas esse será Deus que proporcionará. Amém? Estão de acordo. Estão a entender? Perdemos demasiado tempo à espera que as coisas se resolvam por meio de outras pessoas. Não fazemos aquilo que temos que fazer, porque estamos constantemente a pensar que são os outros que têm que resolver. A palavra de Deus ensina. Aquele que tira a mão do arado e olha para trás, não é digno de... Não olhes para trás. O caminho é para a frente. A decisão de caminhar ou não é nossa. Porque às vezes dizemos, ou pelo menos algumas vezes não dizemos, poderemos pensar, é que a culpa desta situação não é minha. A decisão de olhar para a frente ou de ficar estagnado e começar a deslizar para trás é nossa. Nós decidimos. Nós decidimos se queremos ir de encontro a Romanos 12, que é todos os dias entregar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Nós decidimos se o queremos fazer ou não. Às vezes apetrechamos-nos de alguns argumentos hipócritas e proclamamos estes versos, mas depois, no dia-a-dia, depois, na hora da prova, depois, na hora da verdade, decidimos fazer o contrário. Decidimos nós, irmãos. Não são as coisas periféricas. É decisão nossa. Pela falta, talvez, talvez, de compromisso com Deus. Estamos mais comprometidos connosco próprios, com o nosso ego. Estamos mais comprometidos com as pessoas, com os seres humanos. Estamos mais comprometidos, e às vezes, por que não dizer, com o mundo e com as coisas do exterior, fora de Deus, do que propriamente comprometidos com aquilo que é o nosso principal compromisso, que é Jesus Cristo e o chamado que Ele trouxe à nossa vida. Tu e eu temos o privilégio, nesta manhã, todos os que aqui estão, têm o privilégio de serem, terem sido escolhidos. Porque muitos são os chamados, mas nem todos são os escolhidos. E tu podes ser um escolhido. Então, o caminho é em frente. Não estejas estagnado, não estejas estagnada. Estás à espera do quê? Para continuar a caminhar. Estás à espera que venham-te pedir perdão? Vai tu em busca desse perdão. Perdoa-te tu. Estás em busca da reconciliação? Reconcilia-te tu. Provavelmente, primeiramente, com Deus. E depois com os homens. Porque se tu te reconcilias com Deus, Deus dá-te graça de te reconciliares com os homens. Há 20 anos atrás, praticamente não falava com os meus pais. Reconciliei-me com Deus. Não falava com parte da minha família. Eles não tinham vontade de falar comigo e eu tampouco tinha vontade de falar com eles. mas um dia Deus veio à minha vida e eu tenho sempre que testemunhar isso. E porque Deus um dia veio à minha vida e eu o aceitei e decidi caminhar em frente, eu pude encontrar a reconciliação com a minha família. A reconciliação. A verdadeira reconciliação. O verdadeiro perdão. Sabes, havia um monte de sujeira que eu tinha dentro de mim. E muitos vão pensar, sim, eras um toxicodependente. O toxicodependente era o mal menor da minha vida. A toxicodependência era um anexozinho da minha vida. O meu principal problema é que eu era uma pessoa que me afastava, que odiava facilmente, que caia em rejeição facilmente. E hoje, pela graça de Deus, eu sou uma pessoa diferente. Eu sei que é pela graça de Deus. Eu afastava-me. Eu próprio me afastei da minha família. No entanto, eu hoje posso testemunhar o contrário. Eu entendi que o caminho é para a frente. A minha vida, a tua vida, provavelmente, tem tidos altos e baixos. Mas apesar dos altos e baixos, o caminho é para? Para a frente. E o povo aí estava com o mar pela frente, com os egípcios a perseguirem numa tribulação tremenda. E o Senhor podia dizer, bom, eles que estejam aí a orar, porque eu os cubro aqui na retaguarda. E disse, Moisés, diz ao povo que marcha, diz ao povo que tem que aprender agora aqui já, que o caminho será sempre para? A frente. Independentemente dos mares que vão encontrar. independentemente de quantos oceanos venham a ter que ultrapassar. Independentemente de quantos desertos tenham que percorrer. Independentemente de tudo. Eles têm que começar já aqui a saber que não podem se acobardar. Não podem estagnar. Não podem parar. Não têm esse direito. Não têm esse dever. Porque eu sou Deus e eu estou com eles e os levarei para onde quer que eles vejam. Amém? Glória a Deus. Porque o caminho é para a frente, irmãos. Se estás esperado, se estás estagnado, hoje, hoje, não ontem, não amanhã, o ontem já passou e o amanhã é o amanhã, é hoje que se constrói o futuro. Há muitas pessoas que adiam aquilo que é inadiável. Há muitas pessoas que adiam a reconciliação. Estão à espera que aconteça um milagre. Estão à espera que aconteça algo espetacular, talvez. algo que venha da parte de... para resolver aquilo que eles próprios têm que resolver como filhos de Deus e filhas de Deus. Os problemas nossos são problemas internos, irmãos. Sim, temos que nos confrontar com outras pessoas, com o exterior. E muitas vezes somos confrontados com situações adversas. mas as situações não são inultrapassáveis. A palavra de Deus ensina-nos que Jesus estará connosco até ao final dos tempos. Significa dizer que de prova em prova, de tribulação em tribulação, Ele nos ajudará porque inclusive Ele diz que não nos provará mais do que aquilo que nós podemos suportar. Então onde é que ficam estas verdades na nossa vida? Como é que nós podemos viver assim dias e semanas e meses? Como é que nós podemos ter um coração tão amargurado e continuar à procura de nada? Continuar no declínio, no declínio. Quando tu não estás a subir, quando tu não estás a caminhar para cima, quando tu não estás a ir em frente, é sinal que estás a caminhar para trás. Muitos dizem vamos dar um tempo. E aquela pessoa disse-me eles separaram-se e vão dar um tempo. Dizem que vão dar um tempo. E eu disse para mim já estão há tempo demais separados. Nunca se deviam ter separado. Nunca deviam ter permitido entrar essa situação de dar um tempo nas suas vidas. Não devemos olhar para trás. Há dias conversava com o irmão e estávamos a falar da obra e do ministério e às vezes entra-nos no coração a mim pessoalmente às vezes entra-me do meu passado o que eu fiz só me lembro do bom normalmente. Os erros não os falo. Às vezes sou levado a falar daquilo que é o meu passado neste ministério na igreja com o Senhor nas minhas experiências e não está mal que o façamos não está mal não está mal que possamos trazer isso como um testemunho para glorificar a Deus porque aquilo que fazemos sabemos que não é por nós é porque Deus faz connosco e através de nós e estávamos a falar e eu estava a dizer o passado as vitórias do passado não têm mais importância sobre as nossas vidas estão de acordo? O passado é o passado não podemos viver ostentando as vitórias do passado porque poderemos correr o risco de estarmos aí presos ao passado e estar constantemente a pensar se tivesse acontecido desta maneira se tivesse acontecido a outra provavelmente isto teria sido diferente provavelmente o outro teria o passado é passado estamos numa nova etapa estamos numa nova etapa? é uma nova o que é que Deus diz lá em Isaías 43? que serão as mesmas coisas todos os dias? não Deus faz o quê? coisas coisas novas então o que Deus está a querer fazer na tua e na minha vida quando nós muitas vezes estamos aí no meio dessa confusão no meio dessa amargura no meio desse rancor no meio desse dilema no meio dessa situação muito complicada o que Deus está a querer dizer-nos é que Deus faz coisas novas e portanto não devemos olhar para porque ao olharmos para trás não podemos ver as coisas novas de Deus estamos demasiadamente cegos uma das coisas que eu tenho aprendido ultimamente é não dar nada por garantido nada por garantido e há pessoas que têm as coisas por garantidas até o chão dos nossos pés não podemos dar por garantido porque de repente podemos ficar sem chão debaixo dos pés de repente podemos ficar numa situação que é como se tivessem tirado o chão debaixo dos nossos pés e temos que aprender a viver dessa maneira temos que aprender a viver na confiança de que Deus tem coisas novas novas o passado é passado não devemos trazer o passado para interferir no aquilo que devemos aprender do passado é com os erros que cometemos mas isso é o que nós normalmente não fazemos invocamos as glórias passadas para manifestar as nossas capacidades eu faço isso eu caio nesse erro por vezes eu não sei tu eu por vezes caio nesse erro as glórias passadas no entanto isento-me de trazer para o presente as derrotas passadas e essas realmente seriam aquelas que teriam que estar presentes na minha vida poucas vezes a palavra de Deus e o próprio Deus diz para nos lembrarmos do passado muito poucas vezes e as vezes que diz está lá e uma das poucas vezes que diz é aquela que eu quero mencionar que está lá no livro do Apocalipse o que é que ele disse à igreja lembra-te de onde lembra-te do passado mas do que de onde Deus na palavra do Senhor tu não encontras lembra-te das vitórias do passado quando muito Deus diz lembra-te quando eu te livrei dos teus inimigos mas foi Deus que livrou amém mas nós normalmente temos esta tendência do passado e muitas pessoas vivem baseadas no passado é difícil muitas vezes passar do passado para o presente tendo em conta que estamos a semear e estamos já a projetar o futuro é difícil é difícil quando nós estamos acomodados no bom sentido quando eu digo acomodados não é sentados numa poltrona é difícil quando nós estamos acomodados a um tipo de vida a uma situação a uma rotina é difícil que venha Deus e diga ok vieste até aqui mas agora a partir daqui vai ser diferente é difícil para o ser humano é difícil mas eu creio que isso é uma obra que Deus tem que fazer nas nossas vidas há dias eu dizia aqui estávamos aqui prestes a ensaiar e eu comentava com os irmãos que estavam aqui com os jovens que temos que aprender a estar tão vulneráveis tão flexíveis que temos que ter a capacidade no bom sentido de improvisar amém sem que isso se torne um peso para nós porque então isso resulta mal quando nós improvisamos mas não temos a convicção de que Deus trata também de nos impulsionar no meio do improviso quando nós não entendemos isso então poderá ser que não o entendamos bem então eu dizia para eles que temos que ter esta capacidade a capacidade de que ok nós somos os intervenientes nós somos as ferramentas mas quem é realmente o maquinista é Deus e Ele vai fazer as coisas de uma maneira ou de outra Ele vai terminar a sua obra na tua e na minha vida não temos porquê pensar que as coisas estão estabelecidas de uma determinada maneira e tem que seguir assim até ao final uma das coisas que acontece quando tu olhas para trás sabes o que é é que quando nós olhamos para trás e deixamos de olhar para a frente é que perdemos a capacidade de sonhar eu fico eu fico maravilhado quando vejo pessoas que sonham à minha volta uma das coisas que mais impacta na minha vida de pessoas que estão à minha volta é quando eu vejo alguém que tem sonhos alguém que tem um projeto tem um sonho tem uma ambição agora vou ser um pouco espiritual uma ambição santa todos nós sabemos o que é ter ambição ambição em Deus ambição de poder fazer coisas para Deus uma das coisas que mais me maravilha é que alguém sonhe uma das coisas que mais me entristece é quando as pessoas já não têm sonhos é quando as pessoas perderam a capacidade de ter visões de ter sonhos a palavra de Deus diz lá em Joel capítulo 2 que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre os jovens sobre os velhos e o que é que aconteceria a essas pessoas eles teriam sonhos teriam visões sim porque a igreja ela nasce de um sonho os projetos em Deus eles nascem do sonho eles nascem através de sonhos no coração dos homens que é depositado por Deus mas quando as pessoas estão voltadas a olhar atrás quando as pessoas estão estáticas estão pregadas ao chão porque não conseguem ter a capacidade de ultrapassar o momento atual que estão a viver não têm a capacidade de realmente render-se aquilo que é a obra de Deus na sua vida estão aí à espera de à espera de à espera de há algumas pessoas eu lembro a minha tia para dar a comer às galinhas sabes como é que ela fazia dar o pão seco ela não podia dar pão seco às galinhas Fernando também é capaz de saber que a mãe também queria galinhas punha o pão dentro de água pão seco não se come tens que o pôr dentro de água não sei se estás a entender um coração seco empadernido à espera de nunca vai poder-se ficar mole flexível irmão trata de curar o teu coração trata já de curar o teu coração é tempo que estás a perder estás afastado estás-te a afastar cada vez mais na tua mente no teu conceito pessoal tu estás a dar um tempo a ti próprio mas isso é ilusão isso é mentira isso é carnal isso é diabólico porque estamos numa guerra fomos chamados para um ministério para encabeçar uma guerra para fazer parte de um exército e o inimigo das nossas almas sempre está à espera que nós fiquemos estáticos sempre está à espera que o exército de Deus comece a ficar estático e comece a andar para trás sim porque ele traz temores à nossa vida sim porque ele traz preconceitos sim porque ele traz sentimentos sim porque ele traz acusação de irmãos para irmãs de pessoas para pessoas ele traz a acusação ele vem com o dedo a apontar ele vem a dizer tu és isto tu és aquilo tu és o outro no sentido de que as pessoas fiquem cabisbaixas fiquem à espera com o pão seco e as galinhas não comem pão seco tem que estar molhado e a água de Deus é a melhor água para tratar os corações empadernidos e secos de acordo de acordo estás de acordo comigo não me parece perdemos a capacidade de sonhar perdemos a capacidade de ter ilusão nas coisas as coisas em Deus nascem sonhos de ilusões as coisas em Deus nascem assim eu lembro-me escrevi aqui um exemplo daquela pessoa que apesar da divertida olhou para trás sabes quem foi? a mulher de? é o exemplo de quando nós por um motivo ou por outro desobedecemos ao chamado de Deus e ao invés de pormos os olhos na cruz ao invés de irmos à luta ao invés de darmos o nosso corpo como sacrifício vivo ao invés de tomarmos o prejuízo sobre nós e podermos sanar podemos ratificar aquilo que está mal para que Deus possa glorificar-se na nossa vida ao invés de fazermos isso fazemos como a mulher de Ló que apesar de e este é o grande dilema da igreja apesar da palavra apesar do conselho apesar da exortação apesar de todas as coisas que são faladas por Deus nos cultos fora dos cultos apesar de há pessoas que continuam teimosamente estagnadas e algumas olhando para trás e sem nos darmos conta podemos podemos ao exemplo desta analogia voltarmo-nos ser uma estátua de sal quando Deus nos manda olhar para trás é que quando quer que saibamos os erros que temos amém o Senhor conhece o teu passado o teu presente e o teu futuro e Ele espera que tu possas ser participante na elaboração desse futuro possas ser participante naquilo que é a projeção do teu futuro e a melhor coisa para projetar é buscar a reconciliação com Deus com os homens porque não temos que ficar estagnados temos que deixar que Deus abra o nosso coração e seja Ele a guiar as nossas vidas amém quem guia a tua vida é guiada por sentimentos feridos ficas ferido cada vez ou ferida de cada vez que alguém te diz alguma coisa compra o bálsamo de Deus que é gratuito a coisa mais uma das coisas mais interessantes que eu posso ver no ser humano é a capacidade de perdoar é das coisas mais é das obras mais maravilhosas que Deus faz na vida de uma pessoa é a capacidade de perdoar tu tens a capacidade de perdoar ou tu estás à espera que alguém te venha pedir perdão genuíno perdão e o genuíno perdão vem de um relacionamento com Deus que te leva ao reconhecimento da tua culpa reconhecimento da tua culpa sabes às vezes queremos fazer a obra do Senhor às vezes queremos pertencer a um ministério pertencer a uma igreja mas esquecemos do mais importante é que a igreja somos nós a primeira igreja somos nós há dias e a sua igreja e eu nesta manhã quero convidar-te a que tu possas analisar a tua vida possas recordar-te de como chegaste até aqui tendo como base Isaías 43 Deus tem coisas novas eu quero que tu fiques com esta palavra Deus tem coisas novas tu pensas que a vida é uma rotina nós podemos torná-la uma rotina nós fazemos da vida uma rotina os nossos preconceitos os nossos tradicionalismos nossa cultura tudo isso muitas vezes nos impede de que Deus possa efetivar aquilo que Ele diz como coisas novas por isso a vida às vezes parece que nada muda os mesmos problemas as mesmas situações e não são a dos outros são as nossas não estamos a falar do exterior estamos a falar cada um de nós e porquê que é assim? Deus não é mentiroso a palavra de Deus ensina isso diz que Deus não é homem para que menta a palavra de Deus é verdade então se Ele diz que faz coisas novas tem coisas novas para nós porquê que nós temos que constantemente conviver com os mesmos problemas tropeçar sempre nas mesmas pedras será que não está a faltar qualquer coisa da nossa parte? Será que nós não estamos mais centrados naquilo que é periférico naquilo que é exterior do que propriamente centrados naquilo que é o nosso interior aquilo que é a obra que tem que ser feita na nossa vida? E como é que nós queremos alcançar outras pessoas se nós próprios ainda temos a dificuldade de ter sido alcançados? a obra tem que começar em nós a obra tem que começar na nossa família o perdão tem que começar em casa não podemos exigir que outros perdoem quando nós não conseguimos perdoar porque senão estamos a ser estamos a fazer de Deus mentiroso a obra tem que começar em nós a obra tem que começar na nossa casa não podemos ficar parados na iminência de começar a caminhar para trás o caminho é para a frente irmãos o caminho é para a frente deixa de preconceitos deixa de patetices já chega de patetices o apóstolo Paulo dizia não vos posso não vos posso tratar como adultos não vos posso dar comida sólida porque ainda sois como meninos que precisais do primeiro leite não podemos continuar assim temos que assumir a nossa responsabilidade na família na igreja na sociedade não somos qualquer uns a palavra de Deus diz que fomos escolhidos a palavra de Deus diz que fomos resgatados pelo precioso sangue de Jesus não são muitas pessoas no universo não são muitas pessoas no mundo que podem declarar isso eu fui comprado pelo sangue de Cristo mas tu e eu fomos comprados e reconhecemos um dia aceitamos esse sangue o sangue que limpa que lava que restaura que purifica então façamos jus façamos justiça jus a esse sangue com as nossas atitudes com a nossa vida a começar aonde? em nós próprios na nossa família no nosso ministério para depois poder impactar outras pessoas estamos distraídos com o que? o que é que nos distrai tanto que não possamos que não possamos ter bem presente qual é a prioridade na nossa vida a prioridade na nossa vida é um caminho de santidade é um caminho de retidão é um caminho em que não há lugar ao rancor ao ódio ao afastamento não há lugar é hipocrisia aquilo que estamos a viver terminemos com isso hoje não amanhã amanhã vais ter outra luta pela frente vamos andando caminhando de fé em fé de vitória em vitória de fé em fé de vitória em vitória mas temos que pôr mãos à obra temos que dar o corpo ao manifesto como se costuma dizer popularmente dar o corpo ao manifesto começamos a tomar a responsabilidade pela qual fomos chamados e um dia assumimos diante de Deus diante da congregação diante dos homens e diante da sociedade não há lugar já para as patetizes de meninos não há lugar já para estar à espera que venha o outro e que restitua o chocolate que lhe roubou não há lugar já já somos crescidos temos pessoas ao nosso cuidado temos pessoas que Deus põe à nossa volta debaixo da nossa responsabilidade e muitas vezes tiramos a perspectiva tiramos a nossa visão da principal perspectiva que é a perspectiva das pessoas porque estamos demasiadamente preocupados conosco com a nossa integridade em satisfazer o nosso ego deitemos isso para segundo plano e para terceiro plano porque o objetivo o plano o propósito de termos sido chamados por Deus é porque realmente Ele é o mais importante nas nossas vidas Ele é o mais importante nas nossas vidas não faz sentido sem Ele então se não faz sentido sem Ele possamos a nossa vida em ordem deixemo-nos de patetices o passado é passado Isaías 43 lê esse versículo hoje o passado não o tragas porque Deus tem coisas novas que vão acontecer a partir do momento em que tu fizeres assim para o passado passado tipo coisa de mula perdoem-me a expressão mas há passados há passados que fazem parte da nossa vida que temos mesmo de fazer tipo coisa de mula é porque não interessam para nada só só vêm envergonhar a nossa vida foram momentos foram situações foram períodos em que realmente nós nos descuidámos abrimos brechas abrimos portas e saímos defraudados saímos prejudicados saímos maltratados mas hoje Deus diz esse passado não te lembras dele prepara o teu coração para aquilo que eu tenho de novo para ti prepara a terra a palavra nova a vida nova em Cristo Jesus coisas novas eu faço diz o Senhor coisas novas que provavelmente tu e eu muitas vezes nem sequer as perspetivamos não estão sequer no nosso conceito na nossa mente não as perspetivamos por isso é que elas são novas porque o ser humano não tem a capacidade por si mesmo por si só de criar coisas novas o ser humano o que faz são meras repetições somos dados a repetir 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 e vemos o outro fazer uma coisa giro olha que giro eu também vou fazer meras repetições por isso é que não conseguimos conceber muitas vezes o que é que Deus tem de novo para nós e não vamos saber enquanto andarmos distraídos a perder forças estamos a perder forças entre uns e outros perdemos forças perdemos forças na própria família muitas vezes eu na minha família sei que perco forças quando enfoco a minha luta e as minhas situações para o problema da família e estou a perder força porque a minha luta não é contra a carne nem é contra o sangue não foi para isso que eu fui chamado amém estou de acordo estão de acordo glória a Deus levanta-te e dá um aplauso a Jesus nesta manhã epa esse aplauso está morno levanta-te e dá-lhe um aplauso ele é rei o comboio está a passar amém o caminho é quantos estão dispostos a ir em frente estás disposto a não deixar que o passado venha a interferir mais no teu presente e no teu futuro estás interessado ou não tu estás convencido tu estás agora sério sério estão mesmo convencidos do problema que é a interferência do passado no presente e no futuro estás consciente do que é que isso implica na nossa vida quando deixamos que o passado possa interferir com o plano de Deus para nós eu tenho consciência disso e sei que muitas vezes eu sou o veículo eu sou o veículo eu sou o instrumento que faz com que o passado interfira com o presente e com o futuro e por isso eu quero orar nesta manhã e quero pedir a Deus que o Senhor nos dê a graça nos dê a graça de podermos ser estar conscientes da importância que é deixar o passado para trás definitivamente e traçar uma nova trajetória um novo caminho uma nova perspectiva um novo horizonte novos planos amém peço aos teus olhos Pai no nome de Jesus eu reconheço Senhor que tu és o princípio e tu és o fim tu és o alfa e tu és o ômega Senhor nada do que se passa neste universo Senhor está fora do teu conceito do teu conhecimento Senhor e nós damos-te graças nesta manhã Senhor porque na verdade nós fazemos parte do mais belo da tua criação Senhor nós fazemos parte de um propósito divino um propósito maravilhoso cujo objetivo é que fomos formados para a honra e glória do teu nome Senhor e por isso nesta manhã Senhor eu quero exaltar o teu nome Jesus eu quero glorificar o teu nome nesta manhã por cada vida que tu aqui trouxestes Pai no nome de Jesus Senhor que tu possas nesta hora Pai tocar corações Senhor sabemos que o inimigo das nossas almas intenta a cada momento contra nós mas também sabemos que temos vitória no poderoso sangue de Jesus Cristo aquele que foi derramado naquela cruz do Calvário o qual está nas nossas vidas está nas nossas famílias e o qual nós queremos vindicar aqui nesta manhã esse poder e esse maravilhoso sangue por isso Pai no nome de Jesus que tu nos ajudes que tu toques o nosso coração e nos faças enxergar Senhor a importância Senhor da reconciliação e da limpeza do nosso coração Senhor porque queremos glorificar o teu nome Senhor e queremos continuar a caminhar em frente Senhor não deixe que nós estagnemos no caminhar Senhor não deixe que fiquemos amedrontados como o povo de Israel às portas do mar Senhor não deixe Senhor que tiremos a mão do arado que olhemos para trás não deixe Senhor que possamos tal qual como a mulher de Ló Senhor olhar para trás Senhor e que possamos ficar estatificados Senhor no lugar onde nos encontramos parecendo que tudo está bem mas afinal tudo está mal Senhor Pai nesta manhã Senhor eu quero honrar e glorificar o teu nome Senhor e pedir a tua graça especial sobre cada vida neste lugar Senhor não somos merecedores temos essa consciência Senhor mas por tua infinita misericórdia sabemos que tu nos chamaste com um propósito muito superior àquilo que é as nossas ambições pessoais por isso Senhor queremos submeter-nos à autoridade do teu Espírito Santo Senhor queremos submeter-nos a ti nesta manhã Senhor e rogar-te nos ajude Senhor a tirar do caminho tudo aquilo que são pedras de tropezo Senhor nos ajude-nos a limpar tudo aquilo que é sujidade no nosso interior para que realmente o teu nome seja exaltado para que o propósito possa ter seguimento para que o plano possa chegar até ao final Senhor sim Senhor porque queremos chegar ao final o importante não é como começa Senhor o importante é como termina Senhor e nós queremos terminar Senhor de acordo contigo Senhor em paz contigo honrando e glorificando o teu nome no nome de Jesus amém e amém dá um aplauso ao Senhor Jesus porque ele é merecedor o teu nome de Jesus 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 Obrigado.